Estamos de volta e com imagens dessa ação do Inter, inspirada no River Plate, que superou todas as expectativas na última sexta-feira no Gigantinho. Os números de doações foram impressionantes, Jeremias. Centenas de pessoas em situação de rua tiveram uma das madrugadas mais frias do ano, de forma digna, né? A gente pode dizer assim, 50 mil agasalhos foram arrecadados, 2 mil cobertores, 7 toneladas de alimentos e uma emoção à parte que a gente viu ali nas imagens, a rivalidade transformada em solidariedade. Tudo isso foi distribuído entre os desabrigados que estiveram presentes e também o que sobrou foi encaminhado à Fundação de Educação e Cultura do Inter, a Fundação de Assistência e Cidadania, a FASC, aos Cozinheiros do Bem e também a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, para uma nova triagem e redistribuição. A gente vê que quando se quer, né, Jeremias, tudo pode ser feito. Mas também a gente tem que fazer um alerta, né? Prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, acho que poderiam também ter sido mais ágeis na hora de montar um local estruturado também para receber esses desabrigados, né? Aí que tá. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa dicotomia. Ou é vermelho, ou é azul, ou é PT, ou é anti-PT, ou era do Brizola, não era do Brizola. Então vamos aproveitar essa imagem fantástica do Grêmio e do Inter unidos contra o frio para botar a mão na consciência. Não adianta a gente reclamar que tem cada vez mais gente morando na rua e fechar prédios que estão desabitados, que não são utilizados e que poderiam acolher essas pessoas. O Grêmio e o Inter fizeram um golaço. E de forma organizada, né? O Grêmio e o Inter fizeram um golaço. Só que só foi um dia. E esse único dia mobilizou tanta gente, vocês viram isso? Se propagou nas redes sociais, todo mundo colaborou de alguma forma. E isso você pode fazer com o seu vizinho, com alguém na sua rua, com alguém da sua família que tá precisando, com alguém que você conhece, que sabe que não tem tantos recursos. Um blusão do teu armário pode fazer a diferença pra essa pessoa que você conhece, né? Então fica aqui a nossa sugestão e o nosso beijo também. Amanhã o Jeremias vai cuidar do campinho sem mim. Eu não vou tá aí, mas ele vai cuidar bem. Até a próxima.